Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem? Eu vou começar aqui no meu canal do YouTube, um quadro muito bacana que vai ajudar muitos de vocês aí que estão operando, que não tem muita noção de comportamental, de como analisar o gráfico, vai ser um quadro onde você vai aprender ali muita coisa sobre a técnica. Esse quadro a princípio vai chamar React do Marcelão, se tiver um nome melhor aí, bota aqui embaixo, o melhor nome que eu pensei até agora é o React do Marcelão, porque eu vou estar analisando nesse quadro as operações de outros traders, então eu vou estar analisando ali a tua operação, e é muito fácil você participar desse quadro, beleza? Eu vou estar te ensinando algumas regrinhas aqui para você participar. Basicamente vai ser o seguinte, você vai mandar um vídeo para mim, um vídeo ali já com um tempo pré-determinado que eu vou passar para vocês, nesse vídeo você vai estar me mostrando ali as suas marcações, o que você está pensando para aquele trade, e eu vou estar analisando o teu estudo de forma fiel, vou estar te dando algumas dicas ali do que você poderia ter feito, se você fez tudo certinho eu vou te dar o parabéns, se você fez errado em alguma coisa eu vou te corrigir, então eu vou te mostrar o que você poderia ter feito e onde foi o teu erro, então vai ser um quadro que vai ajudar muitos de vocês aqui no canal. Eu tenho postado vídeos bem técnicos aqui recentemente, sempre postei vídeos técnicos, né? Mas os últimos vídeos realmente tem sido muito técnicos, então esse quadro vai te ajudar bastante, né? Porque eu vou estar analisando exatamente ali aquilo que você mandou para mim, e eu vou saber se você fez certinho ou não. Aqui é a hora da verdade do Marcelão, cara, é a hora da verdade dessa p*** aqui. Então você manda um vídeo para mim, quero ver vocês no Instagram ficarem me postando o dia todo lá, ficar lá querendo que o Marcelão reposta, ficar lá o dia todo me postando, quero ver se vocês é bom mesmo, vocês que me postam no Instagram lá, que gostam, pode continuar postando que eu gosto de postar vocês, tá? Eu gosto de repostar vocês, eu gosto de ver os trades lá. Mas você que tem mania de me postar no Instagram, manda um vídeo para mim, pô, manda um videozinho para mim aí que eu vou estar analisando aqui, vou ver se você realmente fez tudo certinho. Agora eu vou passar algumas regrinhas aqui para você participar desse vídeo. O que eu quero de você? Primeira coisa que eu vou querer é que você siga as regras aqui que eu vou passar agora, tá? Do jeitinho que eu vou falar. Eu vou tentar fazer aqui em dois minutos, dois minutos e meio, tá? Não pode passar disso. Então o vídeo longo ali, já estou dizendo, porque o cara conta a história da mãe, da sogra, nossa, o cara, além de mandar um vídeo de 30, 40 minutos, o cara ainda me deixa triste aí, do dia todo, na energia negativa, eu não tinha nem culpa, pô, foi todo o bagulho para mim, não, mano. Pelo amor de Deus. O vídeo é objetivo, tá? É rápido e objetivo. Eu quero os traders que estão ali empenhados, operando e estão dedicados. Não quero conversa mole. Então é dois minutos, dois minutos e meio de vídeo ali. Eu vou tentar fazer as regrinhas aqui. Se eu conseguir fazer em dois minutos, dois minutos e meio, é isso. Beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com você agora a minha tela e vou passar para vocês as regrinhas que eu quero que vocês mandem para mim nesse vídeo. Beleza? A primeira coisa é o seguinte, você vai lá pegar a paridade que você está analisando, né? Vai pegar a tua marcação. Se você quiser começar uma do zero, beleza? Mas é legal você já ter a sua, né? Isso mostra que você já está familiar. Então a primeira coisa é pegar, né? E mostrar para mim ali no vídeo a sua marcação do macro, tá? Se foi uma half term, se você marcou ela pela tendência, ou se foi ali uma short cam, né? Aquilo que você pega o canal, vai replicando até o preço, né? E depois você fatia ali o canal do preço, tá? Então coloca no gráfico o macro, começa pelo macro, mostra para mim suas marcações, né? Como que você chegou nelas. Fala para mim o que você está vendo aqui, né? De acordo com o que você sabe da FaiMate. Se é força compradora, força vendedora. Como que o preço está ali em relação ao ciclo do canal, né? Se ele está mais favorável para a venda, mais favorável para a compra ali, dependendo da região. Faz essa visão, passa essa visão rápida para mim do macro. Joga no M15, coloca no M15. Aí lá no M15 você vai traçar lá o seu canal de referência. Se já tiver traçado, se você já estiver seguindo um canal de referência, não tem problema. Fala para mim qual é o seu canal de referência ali, a sua zona neutra. Canal de referência e zona neutra. Fala para mim ali, né? Qual que é o seu canalzinho de referência e zona neutra, tá? Uma outra coisa que eu vou precisar também é o seguinte. Você vai mostrar para mim aonde que você vai comprar e aonde que você vai vender. Ah, Marcelão, eu vou vender se romper a zona neutra aqui, vou comprar se voltar para os 50 que eu compro, ou eu vou comprar no 100 porque eu não gosto de comprar nos 50. Mostra para mim aí também onde você vai comprar e onde você vai vender. Uma informação importante também que eu preciso no take de forma objetiva é o seguinte. Qual tipo de take você pretende colocar? Por exemplo, você vai vender aqui. Qual take você vai utilizar? Take de um nível? Take de dois níveis? Ou você vai posicionar o take numa linha adequada? Se for comprar, a mesma coisa. Take de um nível, take de dois níveis? Ou se você vai posicionar o take em alguma linha adequada? Uma informação importante também que eu vou precisar é o seguinte. Você vai me falar o quê? Qual subciclo você vai utilizar nessa operação? Um canal? Ou pegando os dois ali para fazer de subciclo? Vai ali mostrar para mim qual subciclo você vai utilizar. Ah, Marcelo, eu vou pegar um canal aqui, vou colocar o subciclo para baixo ali, se romper aquela região. E quando eu romper a região, eu vou travar no zero a zero. Qual subciclo você vai utilizar? Uma informação importante também é o seguinte. Qual técnica você vai aplicar o surf? Qual técnica você vai aplicar o surf? Você vai aplicar o surf? Eu, particularmente, Marcelo Ferreira, eu gosto muito do take ou stop. Eu utilizo bastante take ou stop. Por exemplo, eu faço take de dois níveis ali, traço o meu subciclo. Quando o mercado rompe 100% do subciclo, eu travo no zero a zero e faço o take ou stop. Ou bate numa linha, ou bate na outra. Mas também você pode fazer o quê? Vim surfando a cada nível, né? À medida que o mercado vai caindo, eu vou surfando. À medida que o mercado vai caindo, eu vou surfando. Então você vai explicar para mim qual vai ser aqui, né? A sua estratégia de take ou stop. Qual vai ser a sua estratégia de surfada. Explica para mim também se o mercado romper 50%, se ele voltar eu vou zerar. Se ele chegar a uma determinada região e voltar eu vou zerar. Enfim, explica para mim também qual tipo de zeragem você vai fazer ali. Como você vai zerar essa operação? Se vai ser no take ou você vai zerar se voltar um pouquinho para cima? Isso também é legal você colocar. Então você colocou já aqui também, né? Qual tipo de surfada você vai fazer? Então, você vai mostrar para mim aqui qual tipo de surfada você vai estar realizando. Não precisa gravar tela, tá bom? Não precisa gravar tela da sua operação. Por quê? Porque, pô, às vezes você vai ficar ali 4, 5, 6 horas de tela gravando. Além de você mandar um vídeo muito longo para mim, eu não vou olhar. Porque o vídeo tem que ter aí 2 minutos e meio, tá? No máximo. Você vai mandar um vídeo muito longo e eu não vou olhar. Pô, também vai ficar pesando meus negócios aqui. Então é um vídeo curto, tá? Então não precisa gravar tela. A única coisa que eu preciso de você é o seguinte. Você vai enviar em anexo, junto com o seu vídeo do estudo, você vai enviar em anexo o print do gráfico mostrando o seguinte. Mostrando o histórico de negociação daquela ordem, tá? Então você vai vir aqui, ó, no seu MetaTrader. Vai clicar com o botãozinho direito ali e vai ativar essa função aqui, ó, o histórico de negociação. Porque aí vai mostrar exatamente aonde você entrou e aonde você saiu. Se você saiu no take, se você saiu no meio do caminho. E aí a gente vai estar analisando no vídeo a sua saída e por que você saiu. Então é muito importante, junto com o teu vídeo, mandar em anexo esse print mostrando ali, né, o histórico de negociação daquela ordem. A setinha, né, aquela setinha lá tracejada mostrando exatamente aonde você entrou e aonde você saiu. Já pode começar a mandar o vídeo pra mim, beleza? O link pra você me enviar esse vídeo tá aqui embaixo na descrição. Então clica no link aqui, grava pra mim esse vídeo do seu estudo, né, e depois me manda lá o print em anexo do histórico de negociação daquela ordem. Que eu vou estar comentando aqui se você realmente fez certinho, eu vou te dar os parabéns, né. Se você não fez certinho, eu vou estar te mostrando as correções pra que não só você que me enviou o vídeo, mas pra todo mundo que assiste o meu canal consiga também melhorar a sua performance. Porque o erro de um é o erro de muitos, eu pegando um ou outro de exemplo aqui, eu vou poder estar corrigindo e solucionando aqui o problema de muita gente que erra lá, principalmente na parte comportamental. Então esse quadro aqui vai chamar o React do Marcelão, por enquanto, né, então se você tem um nome melhor, bota aqui embaixo aqui, eu pensei React do Marcelão, tô reagindo a outros três, então é um React do Marcelão. Mas se você tiver outro nome também, sugira pra nós aí, beleza? Eu vou mandar 100 reais no Pix aí pra quem mandar um nome bacana, mandar um nome legal. E eu escolhi o nome que você colocou aqui embaixo, eu vou te fazer um Pix lá de 100zão, beleza? E é isso aí, rapaziada. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E eu tô esperando o seu vídeo, beleza? Segue o Marcelão também, segue lá no Instagram. Vamos que vamos! Tchau, tchau!